Olá meus amores, tudo bem com vocês? Receita da Bor passando com mais uma super top dica rápido, fácil, prática e de mega economia para vocês. Hoje nós vamos estar fazendo meus amores uma mega multiplicação de detergente. Com apenas um detergente, a gente vai estar fazendo seis detergentes desse, melhor do que esse que você compra no supermercado, porque a gente vai estar colocando produtos aqui que vai deixar ele super potente. E eu vou estar utilizando meus amores dessa marca aqui, esse transparente. Hoje a gente vai estar multiplicando esse neutro, mas você pode estar utilizando a marca que você querer, desde que ele seja neutro, porque hoje a gente vai estar fazendo essa multiplicação, tá? Mas você pode estar fazendo essa multiplicação com outros detergentes também, tá? Pode ser o vermelho, o amarelo, verde. E eu quero te pedir meus amores que você siga passo a passo do vídeo, para que a sua multiplicação fique certinha, tá? E vamos estar dando início a nossa receita. Gente, aqui eu tenho um litro de água em temperatura ambiente, a água que eu peguei comum ali da torneira mesmo, tá? Um litro. Só certifique de medir certinho, tá? Medida certinho para estar dando tudo certo. E aqui eu tenho 200 gramas de açúcar. Você pode medir nesse copo americano, naquele de medida. Se você não tiver nem o copo americano, nem o de medida, são 12 colheres de açúcar. Açúcar comum mesmo, tá? Não precisa ser refinado. Aí eu vou estar adicionando nessa água aqui, gente. Vou estar mexendo aqui. Esse açúcar aqui, gente, vai estar formando uma glicerina e vai estar ajudando também a espessar e, além de tudo, a estar dando brilho em nossas louças. Assim, turbinando o nosso detergente, tá? Vou estar mexendo um pouco aqui e vou estar levando lá no fogo, gente. A gente vai estar deixando lá no fogo, deixando ferver e, após que ferver, a gente vai desligar e esperar esfriar e aí eu volto para a gente poder estar dando continuidade em nossa multiplicação de detergente. Olá, meus amores! Voltei com vocês para a gente poder estar dando continuidade em nossa multiplicação do nosso detergente. E aqui eu já estou com a minha glicerina. Levei lá no fogo, como eu falei para vocês, deixei ferver por uns cinco minutinhos e esperei esfriar para a gente poder estar dando continuidade. Tem que estar fria, tá, gente? Bem fria mesmo para a gente poder continuar a nossa receita. E aqui, gente, eu tenho uma bacia aqui com um litro e meio de água. Água em temperatura ambiente que eu peguei da torneira ali mesmo, tá? E nessa água aqui eu vou vir adicionando duas colheres bem cheias de sal. Sal comum que você usa aí na sua casa mesmo, nas suas comidas. Duas colheres, gente. E eu tô utilizando essa colher aqui, ó. Essa colher, gente, ó. Coloquei duas colheres bem cheias dessa de sal. Aí eu vou adicionar aqui na água. Aí a gente vai mexer muito bem até que dissolva todo o sal por completo do fundo da nossa bacia. Aí a gente vai ficar mexendo aqui. É muito importante, tá, gente? Mexer muito bem para que não fique nenhum restinho de sal no fundo, tá? Da bacia. E é importante, gente, mexer muito bem para que não fique nenhum restinho de sal no fundo da bacia, tá? O sal, ele vai entrar aqui como espessante, vai espessar o nosso detergente, vai ajudar a conservar e a dar brilho também, meus amores. E aqui, gente, já não tem mais nada no fundo, ó. A gente já mexeu, já dissolveu por completo. Aí, gente, eu vou vir adicionando aqui agora aquela glicerina que a gente fez lá no fogo. Esperou esfriar. E vou vir aqui colocando aos poucos, gente. Colocando e mexendo. Dessa forma aí, ó. Para que todos os ingredientes venham a se misturar, se agregar. E possa ficar da forma que a gente quer. Se você já gosta dessas multiplicações, meus amores, dessas dicas de economia, já quero lhe pedir que você venha fazer parte da nossa família. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo, tá? Porque toda vez que eu fazer uma receita nova, uma dica de economia, o YouTube vai te notificar e você vai ficar por dentro de tudo, meus amores. Aí aqui, gente, a gente já adicionou toda a nossa glicerina, gente. Pensa num detergente super potente. É esse que a gente vai estar fazendo. Ele vai servir como um brilho alumínio, porque ele tem o açúcar aqui, que dá brilho. O sal também ajuda a dar brilho. Ele já vai ficando uma consistência muito boa, tá? Aí agora aqui a gente vai vir adicionando o nosso detergente. E o detergente que a gente vai estar multiplicando hoje, gente, é esse transparente, tá? Hoje a gente vai estar fazendo ele. A gente já tem outros aqui no canal. Hoje a gente vai estar fazendo esse. Tô usando dessa marca, mas você pode usar a marca que você tiver aí na sua casa, tá? Desde que ele seja transparente. Aí eu vou vir aqui agora adicionando o nosso detergente aos poucos. Adicionando e mexendo. E mexendo assim, ó, bem devagar para não levantar muita espuma, gente. E ele fica uma consistência muito boa, tá? E olha que baita economia você vai poder estar fazendo aí na sua casa. Com apenas um detergente, você vai poder estar fazendo seis detergentes, gente. É muita economia, meus amores. Se você puder economizar, fazendo as suas próprias receitas, aí você já utiliza o seu dinheirinho para outra coisa. Não se esquece de deixar aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. Deixe seu nome. Que assim que der, eu vou estar respondendo vocês, tá? E faz, gente, passo a passo. Segue direitinho aí, como a gente está ensinando. Que você vai ver que seu detergente vai dar mega certo, meus amores. Aproveitar tudo aqui, tá? Aí, gente, eu estou sempre utilizando essas bombinhas aqui de detergente, esses vasilhames aqui. Aí, eu lavo, higienizo direitinho, seco e utilizo novamente. Tá vendo? Aí, a gente já vai colocar o próprio detergente que a gente fez nas próprias garrafinhas. Aí, quando você utilizar aí na sua casa, você já guarda para você fazer a próxima receita, tá? E tá lindo, meus amores. Lindo, lindo, lindo. Uma transparência maravilhosa, gente. Muito transparente. Lindo, lindo. E a consistência está ótima. Vou estar colocando, vou estar jogando, borrifando aqui. Vou estar borrifando aqui um pouco de álcool nessa espuma, tá? Aí, gente, eu vou borrifar um pouquinho de álcool aqui. Só para tirar essa espuma, porque como a gente mexeu... Gente, eu vou estar mostrando a consistência para vocês do nosso detergente que a gente acabou de fazer. Olha, meus amores. Que mega, mega lindo. Que mega transparência, gente. Uma consistência maravilhosa, meus amores. Olha. Que consistência linda. Igualzinho do supermercado, gente. Aí, agora, eu vou estar passando para as garrafinhas. Gente, como eu falei para vocês, eu estou aqui com essas garrafas, ó. Que eu vou utilizando o detergente. Eu guardo elas, lavo bem direitinho, para poder estar embalando novamente. Gente, eu vou estar embalando com vocês aqui o detergente transparente que a gente acabou de fazer, meus amores. Gente, olha que consistência. Ó, gente. Consistência maravilhosa, meus amores. Igualzinho o do supermercado. E com melhor qualidade, tá? Olha. Eu vou estar embalando todos. Já, já volto com vocês, tá? Olha que mega lindo, meus amores. Ficou o nosso detergente transparente. Lindo, 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 gente. Com a ótima consistência, meus amores. Nos rendeu seis unidades. Com apenas um, a gente conseguiu fazer esse tanto aqui, gente. Olha. Olha que baita economia, meus amores. Lindo, 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 lindo. Ó, igualzinho o do supermercado. Mega transparente. Vou estar fazendo o teste de espuma com vocês agora, tá? E eu estou aqui, gente, ó, com essa bacia. Ó, só com água mesmo. Tá vendo? Água pura mesmo que eu peguei ali da torneira. Tô com minha buchinha aqui, ó, sem nada também. Aí eu vou estar fazendo agora o teste pra vocês verem como a gente fez e não perdeu, meus amores, a consistência. Tá mega, mega lindo o nosso detergente transparente. E eu vou estar fazendo o teste com vocês aqui, gente. Vou estar colocando um pouco aqui na minha esponja pra vocês verem, gente. Pra gente poder estar fazendo o teste, olha. Olha que mega espuma, meus amores. Lindo, 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 tá? Olha, gente. A gente multiplicou sem perder a consistência, meus amores. Olha que lindo, ó. Que tá o nosso detergente. Olha que mega espuma, gente. Lindo, 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 meus amores. Ó, você tá lavando seus pratos aí, lavando suas panelas com qualidade, multiplicando. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Receitas da Bó. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam entrando em cada lar, em cada família, abençoando grandemente quem estiver assistindo a este vídeo. Fiquem todos com Deus. E aquele beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.